Fala pessoal, tudo bem? A realização da cadeira abdutora em 45 graus, muita gente alega que realizar dessa forma aumenta a atividade do glúteo médio, mas segundo o pessoal diz que aumenta a atividade do glúteo médio em virtude da diminuição da atividade do tensor da fascia lata. Bom, uma parte é verdade, há a diminuição da atividade do tensor da fascia lata, contudo a redução da atividade do tensor da fascia lata em hipótese alguma implica no aumento da atividade do glúteo médio. Então isso aí tem zero relevância, tá bom? Não temos evidência que comprove que isso aqui é melhor do que fazer na posição correta.